Para brevemente estar na Jerusalém de Deus Ó que gozo e alegria quando o povo ali chegar Em Jerusalém, em Jerusalém Sempre ali cantando as anas Pois o rei no trono está na Jerusalém de Deus Ao sairmos deste mundo para adivinar o mansão Gozaremos a perfeita salvação E Jesus contemplaremos estendendo sua mão Na Jerusalém de Deus Ó que gozo e alegria quando o povo ali chegar Em Jerusalém, em Jerusalém Sempre ali cantando as anas Pois o rei no trono está na Jerusalém de Deus Quando unidos com os salvos lá na pátria do Senhor Contemplarmos a Jesus o Salvador Sempre nos alegraremos onde há perfeito amor Na Jerusalém de Deus Ó que gozo e alegria quando o povo ali chegar Em Jerusalém, em Jerusalém Sempre ali cantando as anas Pois o rei no trono está na Jerusalém de Deus Hino de número 100 O bom consolador Glória a Deus Amém Amém Quem quer e por Jesus a nova proclamar Nos antros de aflição, misérias, mau e dor Cristão anunciai que o Pai quer derramar o bom Consolador O Consolador, o bom Consolador Que Deus nos prometeu ao mundo já desceu Vou e te proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador No mundo de horror, a luz em que brilhou Que veio dissipar as sombras de terror Vem o nosso Pai aos seus fiéis mandou O bom Consolador O bom Consolador, o bom Consolador Que Deus nos prometeu ao mundo já desceu Vou e te proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador Consolador É o Consolador Que traz a salvação ao que aprisionou O grande Consolador O grande tentador Dizem que veio já com todo o coração O bom Consolador 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 Que Deus nos prometeu ao mundo já desceu O bom Consolador 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 Pois mora já em mim, poder celestial, o bom Consolador, o bom Consolador, o bom Consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu, ó, e te proclamar, que Deus quer derramar, o bom Consolador. Glórias a Deus, Deus quer derramar, o bom Consolador, então abra seu coração, que ele vai te encher nesta noite. Mão Lucas, venha cantar, venha louvar o nome do nosso Deus, Mão Lucas, congrega nosso membro aqui, lá na congregação do Jardim Mareque, glórias a Deus. O conjunto lá do Rodolfo Pirani, já se prepara, tá? Assim, após o Mão Lucas, vocês já cantam, o coral também já se preparando, tá certo, irmãos? Todos aí, rapidamente, se preparando, que Deus merece todo louvor e toda honra. Mão Lucas. Glória a Jesus, eu sou a Igreja do Compatio Senhor, amém? Bom estarmos aqui mais uma vez, para nós louvarmos e bendizer o Santo Nome do Soberano. Nós iremos adorar o Senhor. Aleluia. Pode saltar, querido. Entregue a sua mente ao Senhor nesta noite, e lhe ouvirá toda a oração. Espírito Santo Aleluia. Deus, não há como descrever, Tua grandeza e Teu poder, não há outro igual a Ti. Sim, Senhor, sim, quando desço, reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer na casa do oleiro, e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer, eu vou descer, pra glória e honrar dEle. Eu vou descer, pra Deus aparecer. Você pode dar glória, você pode glorificar o seu Senhor nesta noite, porque Ele é digno. Deus, não há como descrever, com a grandeza e Teu poder, não há outro igual a Ti. Sim, quando desço, reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer, eu vou descer, pra glória e honrar dEle. Eu vou descer, pra glória e honrar dEle. Eu vou descer, pra glória e honrar dEle. Glória e honrar dEle. Glória e honrar dEle. Glória e honrar dEle. Eu te dou glória, pra todos sempre. Amém. Te damos glória. Eu te dou glória, eu te dou glória, eu te dou glória, eu te dou glória, pra todos sempre. Amém. Nós damos glória, nós damos glória, nós glorificamos a Ele em nossa casa e nosso lar, porque Ele é merecedor de toda a honra e todo o louvor. Que Deus abençoe a igreja. Amém. Glórias ao nome do Senhor, vamos dar glórias, né irmãos? Nosso Deus merece. Vamos ouvir o grupo musical também lá da congregação do Rodolfo Pirani, louvando o nome do nosso Deus com um louvor também. Logo a seguir, o nosso coral cantando para Jesus, glórias a Deus. Moesteva, o som aqui nos microfones, glórias a Deus. Aleluia, glória a Deus. Cumprimentamos, irmão, com a paz do Senhor, amém? Vamos continuar adorando aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Aleluia, Deus. 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 Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Por Tua glória, Senhor. Por Tua glória. Não há nada igual, não há nada melhor, ao que se comparar com a esperança viva. Sua presença. Eu provei, enfim, o mais doce amor, que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Por Tua glória, Senhor. Por Tua glória, Senhor. Aleluia. A que se compara com a esperança viva. Eu provei, enfim, o mais doce amor, que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença Santo Espírito, és bem-vindo a Ti Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Senhor Santo Espírito, és bem-vindo a Ti Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Senhor Glória Glória Senhor Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar a Tua glória e bondade Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar a Tua glória e bondade Santo Espírito, és bem-vindo a Ti Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Senhor Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Glórias a Deus, Deus que abençoe os nossos irmãos Conjunto lá do Rodolfo Pirano Ouçamos o nosso coral Logo a seguir estaremos orando para os enfermos fazendo a oração da fé Bendito é o nome do Senhor Coral canta exaltando a Jesus Coral canta exaltando a Jesus Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste Pelo poder a Teus filhos darás Pelo poder a Teus filhos darás Nunca mudaste Tu, nunca faltaste Tal como eras tu, sempre serás Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor E eu a mim E aria pautia com bênção sem fim Tua mercê de sustentar e me guardar Tu és fiel, Senhor, fiel a mim Flores e frutos, montanhas e mares São duas estrelas no céu a brilhar Tudo criaste na terra e nos alis Todo universo vem, pois te louvai Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor Dia por dia, começão sem fim Tua recebe sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor, fiel a mim Teno perdão, tu dás a segurança Cada momento me guias, Senhor Vindo por fim, ó que doce esperança Desfrutareis do teu rico amor Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor Dia por dia, começão sem fim Tua mercê me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor, fiel a mim Aleluia! 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 Glórias a Deus! Vamos nos pôr em pé Deus que continua abençando o nosso coral Deus abençoe cada irmão, cada irmã aqui presente Aos que estão cooperando conosco Irmãos das congregações, de outras igrejas Deus que abençoe a todos São todos bem-vindos Em nome do Senhor Jesus Oração em favor de Emerson Está na UTI do Bartira Filho da irmã Benedita Vamos orar por ele, né? Também oração em favor de Jaciara Darlene Miller Está com problemas Então vamos orar, tá certo? É de longe, lá de Santa Catarina Mas o nosso Deus é o Deus de longe, de perto, lá Deus atende a todos Não importa onde estejam, né? Continuando as nossas orações Em favor do Pastor Dantas Fez a cirurgia Está se recuperando, tá certo? Mas vamos orar pra ele Continuar orando por ele Em favor do Pastor Eleazar também, né? Está se recuperando Bem, glórias a Deus Mas vamos continuar orando Quem mais necessita as orações dos santos? Irmão Benedito É a minha casa Irmão Benedito, é Irmão do irmão Celso Vamos continuar orando por ele também Está certo? A irmã Vanda Orando por ela Ok? Irmãos Amaro Da presbítero da igreja lá Da nossa congregação de João Ramalho Vamos orar Vamos orar E três minutinhos de joelhos dobrados Tá? Deus ouve a oração Mas vamos dobrar os joelhos Está certo? Não dobre o joelho quem está com problema no joelho Mas o nosso Deus também tem o poder de curar todo problema de joelho Tá? Vamos orar Pedindo a Deus as bênçãos dos altos céus Glórias a Deus Meu Deus Meu Deus abençoa Senhor A cada um Meu Pai Meu Deus Aquele Senhor Que estão presente nesse santuário Aqueles meu Deus Que não puderam vir Que o Senhor Que o Senhor Meu Deus possa ir de encontro Senhor Nessa noite Pai amado Visita Senhor Os irmãos que foram pedidos Meu Deus Nessa noite Pastor Dantas Senhor Irmão Amaro Meu Deus Vai de encontro com essas vidas Senhor Meu Deus O Senhor conhece O Senhor Meu Deus Pode realizar o milagre Meu Pai Para que o Teu nome venha a ser glorificado Senhor Manifesto a Deus Os Teus sinais Do nosso meio Pai amado Pai querido Santo Dá vitória Aos Teus filhos Que Te buscam Muitas das vezes Alguns que não tem mais nem força Meu Deus Para buscar Mas que o Senhor venha a renovar Meu Deus Nesta noite Para a honra Glória E o louvor do Teu Santo Nome Pai amado Visita Senhor A cada um Conforme meu Deus A necessidade E a Tua vontade Meu Pai Que venha a ser Feita nas nossas vidas Senhor E que o Teu nome Meu Pai Venha a ser glorificado Através das nossas vidas Em nome de Jesus Nós entregamos Senhor A cada um Meu Pai Nesta noite Em nome de Jesus Em nome De Jesus Amém Maravilha Graças a Deus Sim meu Deus Em nome do Senhor Jesus Nós clamamos Nesta hora Meu Pai Confiando Na multidão Das Tuas misericórdias O Senhor É o mesmo ontem Hoje E eternamente Visita Espírito De Deus Estes nossos Amados irmãos Nos lares Nos hospitais Tem piedade E compaixão Ó Pai Do irmão Benedito Visita O Teu servo Ali no hospital Põe a Tua mão De poder Ó Pai Que a Tua boa mão Seja estendida Sobre o Teu filho Pai da glória Visita Também Meu Deus A vida Da irmã Wanda Estabeleça Tua vontade Não queremos Senhor Nada mais Nada menos Do que a realização Do Teu querer Toma frente Senhor Tu és mais forte Mais poderoso Do que qualquer Impossibilidade humana Qualquer enfermidade Não é nada Para Ti Senhor O Senhor Diante da imensidão Do Teu poder O Senhor criou os céus O Senhor criou a terra O Senhor criou o universo O Senhor criou as estrelas O Senhor criou os luminares O Senhor criou as galáxias O Senhor criou as vias lácteas O Senhor é grande E vastíssimo É o Teu poder Nós Te pedimos Meu Pai Manifesta-te na noite deste dia Ouve o clamor da Tua igreja A Tua igreja que ora A Tua igreja que clama A Tua igreja que pede A Tua igreja Senhor Que persevera agora Nestes pedidos Junto ao trono Da Tua graça Afim de sermos Alcançados Com misericórdia E favor Em tempo oportuno Rei da glória Filho de Davi Tem misericórdia Dos nossos amados Traz Senhor A recuperação E a restauração Da saúde Ao pastor Dantas Ao pastor Edmilson A irmã Alaide Abençoe a Tua serva A irmã Malvina O pastor Luiz Matias A irmã Antônia Matias Faz a Tua obra Jeová Nós não duvidamos Do Teu poder Cremos em Ti Te pedimos Senhor Que pela Tua graça O Senhor Venha agir De maneira providencial De maneira Misericordiosa Alcançando Repreendendo O mal Repreendendo A doença Repreendendo A enfermidade Repreendendo O câncer Repreendendo A dor Repreendendo O Senhor Qualquer doença Pai Ainda que não a nominemos Agora em oração O Senhor sabe O Senhor conhece O Senhor conhece A realidade Dos nossos amados Venha eliminar a dor Venha mitigar a dor Venha tirar a dor Aplica Senhor O remédio do céu Faz uma cirurgia espiritual Ao Jeová Cura meu Deus Realiza Maravilhas O Teu povo Crê em Ti O Senhor é o mesmo Nós apresentamos Estes amados Em Tua presença Este presbítero Da congregação Do Parque João Ramalho Tem misericórdia Também Senhor Oramos pela vida Do Tiago Visita a vida Do Tiago Meu Deus Visita este jovem Que está nesta fase De tratamento E que o Senhor Tem poder Ó Deus De sará-lo De saná-lo De restaurá-lo Senhor De maneira cabal Em Sua saúde Pai da Glória Visita Senhor Armacida Ajuda Senhor Neste quadro clínico Revertendo Senhor Esta situação Para que o Teu nome Seja glorificado Nós Te prometemos a honra Nós Te prometemos a glória E nós ó Pai Apresentamos estes pedidos Na condição de servos E nada mais Aguardando a Tua resposta E a Tua sentença Ó Juiz de toda a terra Em nome de Jesus Cristo Nós pedimos O Juiz dos vivos E dos mortos Clamamos Para Tua glória E louvor Em nome de Jesus Amém E amém Glórias a Deus Oh maravilha Meus irmãos A paz do Senhor Como é bom orarmos Não é verdade É a nossa Respiração espiritual É um momento Muito importante Na vida do cristão Vamos continuar Perseverando Em oração Esta igreja Precisa Orar mais Nós precisamos Orar mais Nós precisamos Estar mais Na presença De Deus E sermos E sermos Famosos Não aqui na terra Mas lá no trono Da graça Sermos conhecidos Lá Que o Senhor Deus Nos ajude E o Espírito Dele nos inspire E nos assista Para assim Termos uma vida Rica de oração Como o nosso mestre Nos deixou o exemplo E ainda Continua a interceder Por nós Ministério de Jesus Não acabou ainda O da terra sim Mas o do céu Ele continua A interceder Por cada um de nós Deus abençoe A todos os irmãos E todos os amados Estão Aí cientes De que Caso Tenhamos conhecimento De um testemunho De uma obra milagrosa Os irmãos Por favor Nos façam saber Para nós Darmos a glória A quem merece A quem de direito É o Senhor Jesus Que opera maravilhas No meio do seu povo Ele é o mesmo Ele não mudou Ele não falha O propósito dele Permanece em pé Sobre as nossas vidas Meus irmãos Nós vamos agora Também ouvir as irmãs Do círculo de oração Elas vão apresentar Ao Senhor louvor Enquanto As irmãs Se deslocam Até o local Apropriado Para prestar Ao Senhor Adoração Nós Vamos adorá-lo Peço aos diáconos Que peguem As salvas Pois Adoraremos Ao Rei dos Reis Com as ofertas E com os dízimos Para a casa Do Senhor Isto implica dizer Que nós vamos dar A honra Devida ao nosso Pai Nesta hora Então você Querido irmão Querida irmã Separou a sua oferta O seu dízimo E coloque agora Aí no altar Do Senhor E Deus Haverá de Abençoar A cada um Dos irmãos Mediante a Obediência E a fidelidade Dos amados A santa doutrina De Deus Deus abençoe A igreja Vamos ouvir as irmãs Do circo de oração E sempre Lembrando A todos Os amados Do nosso compromisso Com o cofrinho Missionário Nós pedimos Empenho Da igreja Principalmente Os irmãos Aqui da igreja Sede Para que não Nos deixem Sós Tá bom Não nos abandonem Neste singelo Projeto No qual Nós temos Obtido Grandes resultados Para a glória De Deus Nós louvamos A Deus Que mesmo Diante de uma Crise Que tem afetado O Brasil Na área econômica Graças a Deus Que as contribuições Não tem cessado Não tem parado E isso é fruto Da conscientização Dos irmãos Em relação A necessidade Da obra missionária Saiba que o nosso pai Haverá de Recompensar A cada um Segundo a obediência E a fidelidade De cada um Deus te abençoe Deus te guarde Em nome de Jesus Vamos adorá-lo Como ele merece Ouçamos as irmãs Deus te abençoe A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Eu convido-os a abrir A sua Bíblia na Carta de Paulo aos Romanos Capítulo 8 E vamos ler Três versículos da Palavra de Deus Diz assim Romanos 8, 18 28 e 37 Trago o abraço Do apóstolo Paulo Ribeiro Que é o meu Pastor-presidente Aqui no Brasil E também Trago o abraço Da família Que eu antes de vir para cá Estive falando com a família Em casa Hoje com a tecnologia A gente pode Não pode tocar Mas pode ver Então eu vi os filhos Vi a esposa E Quero dizer aos irmãos Que é uma alegria Muito grande Estar com vocês aqui E também de igual modo De estar ali na Europa Desenvolvendo o trabalho Do Senhor Jesus Leiamos pois a Palavra de Deus Romanos 8, 18 Porque para mim Tenho por certo Que as aflições Deste tempo presente Não são Para comparar Com a glória Que nos há De ser revelada Versículo 28 E sabemos Que todas as coisas Contribuem juntamente Para o bem Daqueles que amam a Deus E daqueles que são chamados Segundo o seu propósito Versículo 37 Mas em todas essas coisas Somos mais do que vencedores Por aquele Que nos amou O Senhor Jesus Deus fala conosco Conforme a tua vontade Nesta hora Nós queremos ouvi-lo De maneira plena Ó Deus E eu me submeto Ao teu poder E a tua palavra Que não fale eu Mas fale o Senhor O que nós precisamos Ouvir esta noite No nome de Jesus Amém Irmãos Eu gosto muito De missões E eu fiquei Remoendo esse tema Para compartir Com vocês hoje Mas Jesus Mandou eu trazer Uma outra palavra Uma outra mensagem E eu quero começar Dizendo para vocês Que o ano de 2016 É um ano De superação Preste bem atenção Nessa palavra É um ano De superação O apóstolo Paulo Começa dizendo aqui Que ele tem certeza Que as aflições Do presente tempo Não dá para comparar A glória que há De ser revelada Em dois aspectos A glória que há De ser revelada Na eternidade Quando nós estivermos Com o Senhor Jesus Que essa é incomparável Indizível É uma glória Que é impossível Nós conseguirmos Conjecturá-la De tão extraordinária Que é Mas Enquanto peregrinos E forasteiros Na terra A glória do Senhor Vai se revelando Na nossa vida A cada dia Que vencemos Porque vencemos Porque temos O Senhor Jesus Conosco E se o vencemos Mesmo em meio Às adversidades É a glória do Senhor Se manifestando Na nossa vida A cada dia Então Mesmo no meio Da tribulação A cada dia Quando você encerra O dia As suas atividades Você olha para o céu E diz Jesus Muito obrigado Porque no meio Das adversidades Lutas Reinidas Eu consegui Com a tua mão Com o teu poder Com a tua ajuda Vencer mais este dia Porque se não fora assim Nenhum de nós Estaríamos de pé Para contar história Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Está se findando 2015 2016 está às portas Mas pelo prognóstico Pelo prognóstico Dos analistas Nacionais E internacionais O Brasil terá Um ano muito difícil Em 2016 Assim como Está se encerrando Um ano difícil No modo geral O Brasil terá Que se reestruturar Em muitas áreas Para enfrentar 2016 E vencê-lo Com perspectiva De crescimento Econômico Assim acontece Também na Europa Quando eu cheguei Em Madrid Lá na Lá na Espanha Eu cheguei No auge Da crise E as pessoas Me perguntou Em 2012 Eu cheguei lá Em agosto De 2012 Estava No âmago Da crise Gente Se suicidando Por causa de crise E assim por diante Uma catástrofe Muita gente Perdeu as suas residências Enfim Uma confusão Terrível E é interessante Que eu fui Enviar Um dinheiro Uma oferta Para uma missionária Que a gente coopera Com ela No Paquistão E eu fui No correio Para enviar Esse dinheiro Para ela E quando Aquela mulher Pegou meu passaporte E viu que eu era brasileiro E disse O que você Está fazendo Aqui na Espanha Em tempo de crise Se o Brasil Está vivendo Céu de brigadeiro Porque em 2012 Não havia A crise Psicológica Emocional E econômica Que nós já estamos Sentindo hoje Estava em céu De brigadeiro Alguns analistas Já assinalavam Para os problemas Que teríamos Mas 99% Da população Em geral Ninguém acreditava Nisso Estavam os espanhóis Vindo de lá Para cá Porque naquela ocasião Havia muitas oportunidades De emprego De trabalho Para quem Tinha formação Acadêmica Dentro das vagas De trabalho Que se apresentava No âmbito nacional E internacional E aquela mulher Do correio Pergunta O que você veio fazer Na Espanha Que está em plena crise E a professora De um missionário Que trabalha comigo De um casal Que trabalha comigo lá Perguntou para ele O que você veio fazer Perguntou para ele O que vocês vieram fazer Aqui Nós viemos fazer missões Como missões Ele explica Ele diz Então esse teu líder Deve estar ficando maluco Como é que pode Ele trazer dinheiro Do Brasil Para investir na Europa Sem ter nada em retorno Então quando esse homem Chegar aqui Eu estava no Brasil Tinha vindo Uma viagem ao Brasil Quando ele chegar aqui Eu quero conhecê-lo E fui estudar um pouco De espanhol com ela E no dia que eu expliquei Para ela O meu maior patrimônio Não é o dinheiro Que eu invisto aqui O maior patrimônio São as vidas Que se rendem Aos pés do Senhor Jesus E aquela espanhola Começou a chorar Ela disse É muito difícil A gente entender isso Do modo natural Porque tudo nós fazemos Através de uma razão lógica E isso que você faz É ilógico Não tem lógica E o interessante É que quando eu fui Para lá Os meus companheiros De ministério Diziam Você está maluco E nós atravessamos A crise Sem nenhum problema Honrando todos Os nossos compromissos Ali E também honrando Nossos compromissos Com os missionários Que nós já cooperamos Com eles Fora da Espanha E o Brasil Esse ano Eclodiu Esta crise E 2016 Dizem os analistas Que será um ano Muito difícil E como servos Como cidadão brasileiro Como cidadãos brasileiros E como servos De Deus Que forma a igreja De Jesus Cristo No Brasil Nós também Estamos inseridos Neste contexto Econômico Sócio-econômico Porém Como servos De Deus Igreja do Senhor Jesus na Terra Embaixada Do Reino De Deus Na Terra Nós não Dependemos De análise Política De expertes Nacionais E internacionais Nós dependemos Exclusivamente Do Senhor Jesus Aleluia Quantos podem Dar glória a Deus O Reino De Jesus Cristo Cujo Reino Eu e você Pertencemos Ele jamais Esteve E jamais Estará em crise Quantos concordam E podem dar glória a Deus Aleluia 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 Nós precisamos De Jesus Jesus diz Eu sou A videira Verdadeira E vós as varas Todo aquele Que está ligado Em mim Conectado Em mim Esse Dá muito fruto Mas aquele Que não está Produzindo fruto É cortado Ele diz Porque sem mim Nada podeis fazer E aqui Vai duas questões Importantes Sem Jesus Nós podemos Fazer algumas Coisas Coisas Temporais Coisas Conquistas Até com excelência Aos olhos humanos Mas é temporal Com o Senhor Jesus Você vive Você vive a excelência Do reino dele Na terra E tudo que você faz Aqui É para o reino Dele E por esta razão Tudo que você faz Aqui Transcende para a eternidade Porque o trabalho Que você faz Aqui Resultará No seu galardão Para todos Sempre Quando nós Lá estivermos Em definitivo Aleluia As obras Não são contadas Para a salvação Mas as suas obras Feitas Realizadas Fundamentadas Na palavra do Senhor Resultam Galardão Para a sua vida Então é necessário Entender 2015 está se encerrando 2016 se avizinha Mas você Não pode Estar preso As circunstâncias Que se Nos é Apresentada Com relação A questão Do Brasil O Brasil está passando Por uma crise Moral Ética E econômica Mas nada Disto é novo Quando eu cheguei Em São Paulo Em 2002 Vindo do Amazonas Eu orava Uma certa noite Deus me deu Um arrebatamento De espírito E me mostrou Muitas coisas E dentro Dessas muitas coisas Deus diz assim Eu vou colocar O teu país Para ser contado Entre as grandes Nações Do planeta Entre as grandes Nações Do planeta Mas Deus Diz antes Que isso aconteça Eu vou Tirar Debaixo Dos porões Da república Toda a podridão E vou fazer Viratona Porque é necessário Que eu moralize Este país Para torná-lo Grande Aleluia Deus me mostrou Isso em 2002 Eu compartilhei Isso com alguns Obreiros E eles diziam Você está ficando Doido Aí está Mas pode ter Certeza De uma coisa Tudo isso Que está acontecendo Com o Brasil É Deus Apertando Um tumor Não amolecido Porque um tumor Só pode ser tratado Se ele for exprimido E o carnegão Sair para fora E para o carnegão Sair dói Toda a vida Mas sai E a cura vem Então não tem como O Brasil se tornar Uma grande nação Se não for Expurgados A iniquidade O pecado Que há Na política No exercício Da política Brasileira Aposto O Walter Fiel O que tem Isso a ver Comigo Tem tudo Você está no Brasil Você é cidadão Brasileiro Então você não Precisa ficar Assustado Com essas coisas Que aí estão Um dia Deus Ligou uma pessoa Para mim Apavorado Dizendo E agora E agora o que Não vai acontecer Nada demais O Brasil vai Passar por isto E isto está Acontecendo Também E Deus ainda Disse assim Para mim E vou fazer Mudanças Como um tabuleiro De xadrez Em muitos Servos meus Que estão Liderando a igreja Alguns eu vou Recolher E outros Eu vou tirar E ele diz Para que? Diz porque Eu vou trazer No Brasil Um novo tempo Para a minha igreja Também E eu creio Nisto Depois do 11 de setembro Na América Os americanos Voltaram a buscar Mais ao Senhor Jesus No meio Dessa crise Você vê crente Orando para todo lado E isso é bom Mas você não pode Ficar assustado Por conta dessas coisas E é tempo De superar Todas essas adversidades Sozinho Nós não conseguiremos Muitos de nós Morreríamos Sem Ver A solução Para os problemas Pessoais Para os problemas Da família E para o problema Do Brasil Como um todo Mas como servos Do Senhor Jesus Deus nos dá Capacitação Para nós superarmos Até a nós mesmos A crise Serve Para duas coisas Para revelar Os incompetentes E para revelar Os competentes E eu creio De todo Meu coração Que não existe Nenhum crente Fiel ao Senhor Jesus Incompetente A menos que ele Esteja fora Do propósito Para o qual Ele foi estabelecido Mas se ele tiver No propósito Para o qual Foi estabelecido A crise É um dínamo Motivador Para que ele Se supere Aleluia Mas para acontecer Esta superação Você tem que fazer Na tua vida O que disse o apóstolo Paulo na Carta aos Romanos Capítulo 12 Ele diz assim Não ser desconformados Com este mundo Mas transformai-vos Pela renovação Do vosso entendimento Aleluia Tudo que você faz No mundo prático Do dia a dia Primeiro passa Pela sua mente Conjectura-se Na sua mente É formado Na tua mente Se você ficar preso As circunstâncias Do momento Você jamais Vai conseguir Superar As adversidades Que estão Diante de você E no seu caminho Mas se você Renovar a sua mente Só tem um jeito De renovar a mente É em Cristo Como é que eu renovo A minha mente em Cristo É me disponibilizando A se submeter Ao seu senhorio Pela manhã Por a tarde E por a noite E andar em espírito 24 horas por dia Significa Você andar Caminhar Dirigido Comandado Gerenciado Liderado Pelo Espírito Santo De Deus Conforme diz Paulo Na Carta aos Gálatas Capítulo De número 5 Versículo 25 Aleluia Nós não estamos Nós não pertencemos Ao reino deste mundo Nós pertencemos Ao reino de Cristo E como tal Ele diz Eu vos dou poder E autoridade Para pisar serpente E escorpiões E dominar Toda a força Do inimigo Diga para a pessoa Que está aí do seu lado Você não é qualquer um Você é príncipe De Deus E ele te deu Autoridade Para vencer Todas as adversidades Se você concorda Com isto Glorifique Exalte O nome Do rei Jesus Aleluia Aleluia Glória Jesus Para sempre Quando eu disse Que iria para A Espanha Alguns colaboradores Do meu ministério No Brasil Eu fui comunicar Isso a ele Ele disse assim Não Você está ficando maluco A Europa está entrando Em crise O que você vai fazer lá Digo Eu vou fazer o trabalho Do senhor Ele disse assim Não Nós não queremos Nós não vamos contribuir Com o seu ministério Se você for embora Eu digo eu vou Não dependo de vocês Eu dependo de Jesus Nem que seja para mim Traversar o mar O Atlântico de Tartaruga Mas eu vou E quando vocês descobrirem Eu já estarei lá E eles não me deram Nenhum vintei mais de oferta E eu fui sem precisar deles Quando eles procuraram Saber do apóstolo Walter Eu já estava lá Já fazia mais de um ano Eu creio Num Deus Que nunca Esteve Em crise E os seus verdadeiros filhos Porque somos peregrinos E forasteiros Na terra Como bem disse O apóstolo Pedro Contudo Como servos dele Nós passamos No meio da tribulação Ela não nos vence Às vezes Até sentimos O impacto dela Mas nós vencemos Porque todas as coisas Por mais adversas que sejam Cooperam para O nosso bem Porque fomos chamados Para um propósito Extraordinário Da parte de Deus Aqui na terra Eu sinto a presença Do Senhor Jesus Aqui Glória Jesus Glória Aleluia Fazia dia que eu estava Querendo sentir A potência de Deus Na minha carne Aleluia Deus grande Ele é o nosso Senhor Porque é que Deus Quer que nós Nos superemos Porque ele quer ver O nome dele Ser glorificado Na sua vida É por isso que Paulo diz Que as aflições Do presente tempo Não dá para Comprarar a glória Que há de ser revelada Você Em Cristo Jesus Superando todas as coisas A glória de Deus É revelada Em você Por isso que Isaías 61 Diz Levanta-te Isaías 60 Diz Levanta e resplandece Porque já vem Sobre ti Nascendo a glória Do Senhor E as nações da terra Caminharão a sua luz Por isso que Jesus Diz Vós sois A luz Do mundo Quando ele está Dizendo Que nós somos A luz do mundo Ele não está dizendo Dessas lâmpadas Ele está dizendo Luz No original Significa conhecimento Sabedoria Eu e você Somos a sabedoria Do mundo Jesus disse Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao pai Se não por mim Ele estava dizendo Enquanto eu estou no mundo Eu sou a luz do mundo Ele estava dizendo Enquanto eu estiver no mundo Eu sou a sabedoria do mundo Como crente do Senhor Jesus Você tem uma prerrogativa Mais extraordinária Do que aqueles que não tem Eu tenho um sobrinho Um primo Ele me chama de tio Porque é muito jovem Mas ele Queria ir para a Europa Para jogar futebol Orientei Começou a carreira aqui Não prosperou E foi para lá Passou o primeiro ano Fazendo corpo mole Eu digo desse jeito Meu filho Se você Vou te dar mais um ano De chance Ou tu joga Futebol que presta Ou tu volta para o Brasil Porque como crente No Senhor Jesus Você tem o dever De ser melhor Do que Os outros Que jogam Na mesma função sua Os filhos de Sacar Quando José Quando José Vai dar Quando Quando Jacó Foi dar A bênção para os seus filhos Ele olha para o Sacar E diz assim Você é jumento de osso forte É de osso forte Mas é jumento Jumento não pensa Não é não pastor José Bittencourt Jumento não pensa Ele só carrega a carga E a Bíblia diz Que os filhos de Sacar Chobão aquele negócio Nós somos fortão da parada E só ficaram carregando carga Quando eles perceberam Os filhos de Sacar E os filhos dos seus filhos Perceberam Que eles ficaram para trás Quando Moisés Aparece em cena Que vai participar Da primeira batalha Dos amalequitas Então eles se prontificam Para ser soldados Eles Dequiriam E fizeram questão De deixar de ser Jumento de osso forte Superação Superação E aí Eles já são soldados No tempo de Débora Quando Débora Foi com o Baraque Para a batalha Estavam lá Os líderes Das tribos Da tribo de Sacar Juízes 10 Versículo 1 Um deles Alcançou sabedoria Saiu de uma política De subsistência Para uma política De liderança 2016 É o ano Que a igreja Assembleia De Deus de Utinga Tem que se destacar Nessa cidade Como a igreja Da sabedoria A igreja Da prosperidade Prosperidade Em todos os aspectos Não apenas No aspecto financeiro E o principal Deles Para que você Tenha A capacitação Para galgar Os espaços E adquirir A provisão Financeira E a liberdade Financeira Você para conseguir isso Você precisa estar Bem conectado E ajustado Com o Senhor Jesus Porque ele disse Sem mim Nada podeis fazer Primeiro as crônicas 12 e 32 Primeiro as crônicas 12 e 32 Falando dos filhos De Sacar ainda E dos filhos De Sacar Destro na ciência Dos tempos Para saber O que Israel Devia fazer E duzentos De seus chefes Todos os seus irmãos E todos os seus irmãos Seguiam a sua palavra Começaram como jumentos De osso forte Mas eles se recusaram Continuar Como jumentos De osso forte Jesus disse Conhecereis a verdade A verdade A verdade A verdade A verdade A verdade Que nós conhecemos Que é a palavra de Deus Nos tirou A ignorância Você não é mais ignorante E por que não é mais ignorante Então você pode Se superar Fundamentado Na palavra do Senhor Jesus Você tem tudo Que qualquer ser humano tem Mas você tem mais Do que aqueles Que não tem o Senhor Jesus Porque você está Na terra Contados como Cidadão da terra Mas tu és cidadão Pertencente ao reino Do céu Aleluia Deus está aqui Esta noite Não aceite viver menos Estava lá o velho Josué Caleb 85 anos Ele chega para Josué E diz Meu amigo Eu quero a parte Que me cabe Você se lembra Que o nosso amigo O nosso líder Moisés Me prometeu Aquela terra Então eu quero Mas lá está cheio De inimigo Ele diz assim Que a minha espada Ainda não está Na bainha A mesma habilidade A mesma força Aleluia A mesma sabedoria Que eu tinha naquele tempo Eu tenho 45 anos depois Para tirar Os inimigos Da minha terra E apossar-me dela Como herança De que Deus Prometeu para a minha vida Há muitos campos Dominados Territórios dominados Que não pertence A aqueles Que deles Estão usufruindo Pertence a você Cumpre a você No nome do Senhor Jesus Desapossá-los E tomar posse Daquilo que é teu Não interessa O que vai acontecer Com a economia do Brasil Em 2016 Interessa que tu é filho Do Rei Jesus Para superar As suas próprias adversidades Fundamentadas Do Senhor Jesus E usando a força Do seu poder E conquistar Os territórios Dominados Que é teu Por direito Inalienável Aleluia 2015 está terminando Você pode olhar Para mim Desaposto Mas Deus prometeu Para mim Que faria Uma grande mudança Na minha vida Esse ano E não fez ainda Não terminou o ano Eu estou esperando O cumprimento De uma promessa De Deus Para a minha vida E para o meu ministério Ainda esse ano E eu não abri mão E não abro mão Desta promessa Aposto que o que eu tenho que fazer Rapidamente Para que essas bençãos Sejam liberadas Para a minha vida Fazer como Neemias Neemias tomou conhecimento De Jerusalém Como estava Porta queimada A fogo E o povo em miséria No versículo 4 Do capítulo 1 De Neemias Ele diz assim Sucedeu que ouvindo eu Essas palavras Assentei-me Chorei Lamentei por alguns dias Estive jejuando E orando Perante o Deus do céu Assentou-se para quê? Para planejar Para ouvir de Deus O direcionamento Assentei-me Me acalmei Ele dizia Eu chorei Chorei o quê? A situação deles Estive Chorei e lamentei Chorou a situação deles E lamentou Disse Deus No capítulo 1 Não vou ler Porque não dá tempo Mas ele diz assim No capítulo 1 Nós reconhecemos A nossa situação Nós pecamos contra ti E eu estou pedindo perdão Por mim Por minha casa E por Jerusalém Então esse final de ano É tempo de você parar Para rever O que você fez Em 2015 Reveja o que é Que você precisa mudar Reveja o que é Que você precisa superar Reveja suas metas Procure confabular Com Deus Para saber se você Está no propósito Que ele estabeleceu Para a sua vida De fato A carta de Paulo Os Coríntios Capítulo 2 Versículo 9 Ele diz Aquilo que os seus olhos Não viram Que o seu coração Não percebeu Que os seus ouvidos Não ouviram É o que Deus Preparou para você E Deus Versículo 10 Nulo revelou Por seu espírito Primeira carta de Paulo Os Coríntios 2 9 e 10 E Deus não o revelou Por seu espírito Como é que Deus Vai me revelar O propósito Que ele estabeleceu Para mim Como filho dele E qual é o propósito Que Deus estabeleceu Para nós Em 2016 Dentro do propósito Global Específico Para a sua vida Eu sou consultor De empresa Eu falo Com muitas Muitos empresários Por esse Brasil E fora dele Quando eu conheci O pastor José Bittencourt Ele não sabia disso E eu também Nunca contei Porque naquela época Eu estava parado E Deus mandou Eu voltar de novo A estar no meio Desse povo E no meio Dessas crises Eu sou chamado Para ministrar Para estes homens E se você perguntar Para mim Qual é o propósito De Deus Para a sua vida Fazer exatamente O que eu estou fazendo Eu trabalho Na área de consultoria Mas o principal Chamada minha Não é ser consultor É ser pastor Ela é secundária Deus me usa Para estar no meio Dos políticos Para conversar Com os políticos O atual governador Do estado do Amazonas Ele estava no aniversário Da nossa igreja E Deus mandou Entregar um recado Para ele Se você fizer A campanha política Do jeito que eu Mandar você fazer Você está com a eleição Ganha Se você não fizer Do jeito que eu Te mandar você fazer Você pode despedir Da cadeira E Deus disse para mim Escreva a carta E eu escrevi uma carta Fui lá no gabinete Governador Digo Excelência Está aqui a carta Eu vou ler para o senhor Se o senhor entender O que está escrito aqui Entenda Se o senhor fizer A campanha política Desse jeito aqui O senhor está reeleito Se não O senhor pode despedir dela E olha para a minha cara E vê se eu estou brincando A lágrima correu Nos olhos dele Está lá o homem sentado na cadeira Ele diz Olhou para mim E disse assim O senhor pode ter certeza Que eu vou fazer O que está escrito aqui Então faça Mas não passa disso Isso para mim Não muda minha vida Em absolutamente nada O que eu tenho prazer De fazer É o que eu estou fazendo Aqui hoje Diga sim para o teu irmão Profetiza para ele 2016 É o ano Da sua superação Para conquistar O propósito Que Deus Estabeleceu Para a tua vida Em 2016 Se você acredita Mesmo nisso Estufa o peito Dá glória a Deus E aplauda ao senhor Jesus Aleluia E receba a tua bênção E a tua vitória No nome de Jesus Eu profetizo para você Saúde, comunhão Com Deus Prosperidade E todas as bênçãos Vaticinadas Pelo senhor Jesus Na sua palavra Que Deus vos abençoe Em Cristo Jesus Até breve Obrigado Pastor Walter Quer concluir? Graças a Deus Meus irmãos A igreja Por favor Se coloque em pé Vamos agradecer Ao senhor Pela palavra Nós já vamos Encerrar O nosso culto Nós queremos Pedir aos irmãos Que fazem parte Da comissão Para aquele projeto De arrecadação Dos galões O pastor Roberto Pastor Rubens Irmão Adilson Pastor Isaías Está em viagem Irmão Yuban Se estiver presente Irmão Adalto Nós nos reuniremos Agora para tratarmos Esta questão E apresentarmos Ao nosso pastor Uma Um projeto Não é? Uma solução E um projeto Nós pedimos O apoio dos irmãos Vamos orar Igreja Agradecendo a Deus Pela mensagem Transmitida Aos nossos corações Senhor Nós te louvamos Pai Te agradecemos Pela tua palavra Nos apropriamos Dela Senhor E também Queremos declarar Como apóstolo Paulo Sabemos que As aflições E as tribulações Deste tempo presente Não são Para se comparar Com a glória Que em nós Há de ser revelada Senhor Nós somos Os teus filhos E fazendo parte Desta filiação divina Nós te adoramos Senhor Pelas tuas promessas Tão fulgurantes Tão lindas Para cada um de nós E sabemos Que o Senhor Ó Pai Tem bênção Sem medidas A derramar Sobre o teu povo Nós cremos Ó Deus Que o Senhor Há de nos preparar De nos forjar Trabalhar em nossa vida E caráter Afim de que também Ó Deus Apresentemos a ti Todas as nossas ações E realizações Para o ano que vem Com excelência Com qualidade Com o fundamento Do verbo divino Da tua palavra Do Senhor Jesus Cristo Para que tudo Ocorra Ó Pai Segundo o teu propósito E a sua soberana vontade Pai da glória Abençoe o teu povo Meu Deus Aplicando esta mensagem Aos nossos corações Te louvamos Pela vida Do teu servo Irmão Walter Fiel Que ministrou Esta mensagem Retribua Ao teu filho Senhor Abundantemente Multiplicadamente Estas palavras De vitória Sobre o teu povo E que ele também Saia daqui Ó Pai Abençoado E carregado Com as bênçãos E com a tua glória Abençoando a sua vida Ministério e família Ali em Madrid Ó Pai Na Espanha Ó Deus De amor De vitória E aos nossos obreiros Pastores Das congregações Membros De um modo em geral E que o teu nome Seja exaltado E glorificado Pela obra do Senhor Sendo realizada No término de 2015 E também Com grande perspectiva Para o ano de 2016 Nós te louvamos Pois pertencemos A um reino Que não pode ser Abalado Como diz a tua palavra E por isso Senhor Nós te louvamos Pela tua bondade E fidelidade Sobre nós Em nome de Jesus Nós oramos E te agradecemos E o povo de Deus Diga amém 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 Meus irmãos A paz do Senhor Jesus Amém Os pastores Aí Dirigentes Na saída tem Parece que um panetone Aí para os irmãos Amém igreja É bênção É isso mesmo Madinha Já na saída Tem aí Uma Uma graça Não é Tem uma graça Aí para os pastores Dádiva presente É graça Quem quer receber graça 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 é presente Maravilha Deus abençoe O pastor Walter Fiel O apóstolo Walter Fiel Que está fazendo A obra do Senhor Lá em Madrid Aplauda o Senhor Pela vida Do apóstolo Walter Fiel Glória a Deus Depois nós vamos Conversar Pastor Arthur A respeito do Ministério do Servo de Deus Lá na Espanha Quem sabe A gente faz uma visita A Espanha Vai até a Itália Conhecer o trabalho Do pastor Antônio É o maior trabalho Da Assembleia de Deus Na Itália É A maior igreja Da Assembleia de Deus Na Itália Pastor Zé Antônio Vinculado ao Ministério de Madureira Lá do pastor Davi Cabral Olha tem um CD Aqui que o pastor Josias está Avisando Solta aí meu irmão Só tem Hino Antigo Quantos são aqui Josias? Duzentos? Nesse CD? Duzentos CDs? Melhor Duzentos hinos? Vamos lá Solta aí Varão O que é isso aqui? Ah Antônio e Josiel Olha mano De vários cantores Mas só assim Ó Isso é É coisa da Assembleia de Deus De 1910 Irmão Amém Ótimo Ótimo Obrigado Olha Aqui tem A Sem Ovelha Tem aqui Jota Neto Nelson Nede Valdomiro Silva Quem já ouviu falar Nesse cantor Cantou muito lá no Nordeste do país Nelson Nede Feliciano Amaral Vários Vários aqui Olha Eu ouvi alguns hinos E É É coisa Fina Quanto é que é Josias? Dezão? Esse daqui é do pastor Walter Tá certo? Muito bem Tá certo Quem quiser o jornalzinho O divulgador da verdade Tá aí O Josias está me mostrando Porque ele diz que tem uma poesia dele Olha Meu Jesus amado É de graça aí Viu irmão? Tá Toma aqui É de graça Pega aí o jornal na saída Tá bom? Deus abençoe A benção apostólica Deus abençoe a todos No nome de Jesus Irmãos Prestigiem Quantos CDs você tem desse aí Josias? Trinta? Então trinta irmãos Passa lá E vamos adquirir esse CD Tá bom? Amém igreja? Olha Tem hinos que você vai chorar Se você não chorar Se você não chorar Ouvindo esses hinos Pode trazer o CD de volta Que você vai ficar no prejuízo Tá certo? Que eu quero pra mim Não vou devolver o dinheiro não Amém Assim com a mão A benção apostólica A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Amor de Deus A comunhão do Espírito Santo Esteja com esta igreja E com ela permaneça para todos sempre Todos digam Amém Terminado em nome de Jesus Deus abençoe Sábado não esqueça 18 horas A nossa peça encenada E com ela permaneça